Olá, que bom ter sua companhia. Começa agora com muita alegria mais um Virtude da Fé. A paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Muito bem, tudo o que precisamos é fé em Deus, alegria no coração e esperança de que a vida será sempre abençoada e repleta de conquistas. E é com essa frase inspiradora que começamos o programa de hoje. E para explicar como a fé pode ser transmitida com alegria em nossas vidas, eu recebo aqui no estúdio o meu querido Marcelo Samurai, que é palestrante, evangelizador, idealizador de projetos e eu vou falar com o seu negócio mais um tanto de coisa que você vai saber. Bem-vindo, Marcelo Samurai. Que alegria receber você. Alegria é minha de estar aqui, Juninho. Prazer imenso estar com vocês aqui hoje. Samurai, Samurai, vai me contando tudo sobre a alegria, a transmissão da fé com alegria. Com alegria. Bom, são muitas coisas, né? A gente tem muita coisa pra falar e talvez em pouco tempo. Mas, Juninho, eu não consigo enxergar Jesus como um cara triste. Eu não consigo enxergar Jesus como uma pessoa ranzinza. Eu acredito que ele é muito, 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 muito feliz. Ele era um cara muito legal, muito alegre, né? E eu tento, de alguma forma, passar essa alegria, né? É isso que eu tento em todos os projetos que eu empreendo aí dentro da missão de evangelizar, é passar mais alegria, né? Eu costumo dizer que tem duas formas de se atingir o coração de alguém pra falar de Jesus com ele. Ou é num momento de muita tristeza, quando ele está chorando, ou é num momento de alegria. Eu escolhi a alegria. Eu sou, eu sei fazer com alegria. O que você sabe fazer, Samurai? O que você faz da vida? O que você faz da igreja? O que você faz da evangelização? Rapaz, é muita coisa, é muita coisa. Bom, hoje eu sou palestrante, né? Motivacional, dou palestra, treinamento, um pouco de mentoria também pra aquelas pessoas que querem empreender. Agora, na igreja, nesse momento eu estou em formação na Forania de Santa Luzia, né? De pregador, né? Dei meu nome lá, estou participando com eles. Eu coloquei evangelizador porque são muitas coisas, né? Tem uma história longa aí do Festa no Céu, que hoje está em stand-by, mas pra quem não sabe, o Festa no Céu era um site de baladas católicas. Olha só pra você ver. Pra atingir a juventude, que muitas vezes não compreende a verdade da fé por falta de uma linguagem que os alcance. Exatamente. Você acha que essa linguagem faz toda a diferença na vida do jovem? Chegar o evangelho, a verdade que não muda, mas de uma linguagem, com uma linguagem diferente, alcança mais o jovem? Com certeza absoluta. Eu sempre falava, né? Uma vez uma coordenadora me perguntou assim, cara, por onde você anda? O que você está fazendo? Aí eu até brinquei, né? Eu estou nos porões, no submundo, né? Tirando essa juventude, mostrando pra essa juvendude que a igreja é alegria, é felicidade. Talvez algumas pessoas tiveram alguma experiência equivocada. Acontece, né? A gente participa de um encontro e nem todo mundo recebe a mensagem como todos, né? Falou pra todos, mas alguns não recebem, principalmente o jovem, que o jovem gosta, perde muito foco, né? O jovem elétrico é ligado no 220. Então, quando ele chega num evento, pode ser que em algum momento ele se distraia. Inclusive, tem um celular hoje que distrai muito essa juventude, né? A juventude está focada ali o tempo todo. E talvez aquela mensagem não entrou no coração, porque ela é falada de uma forma que não o convence, que não entra no coração dele. Então, eu gosto de usar a linguagem dele. Claro, guardado a segurança e o respeito, né? A nossa igreja, a fé, mas tentar falar na língua deles. Tem gente que não entende, Samurai, por exemplo. Quem não está acostumado a lidar com a juventude ou quem já é jovem há mais tempo, às vezes não consegue compreender a necessidade de uma linguagem nova para o jovem, né? Alguém, por exemplo, que escuta falar de uma balada católica deve assustar um pouco. Balada católica, como é que funciona isso? Como é que funciona isso, Samurai? Tem drink lá com bebida, com alcool, todo mundo fica bêbado, chapado? Não, não, não. A gente fez uma coisa muito ousada, né? Na festa. O que a gente fez? A gente começou num salãozinho de festa e um dia, eu costumo dizer que Deus colocou no meu coração, eu aluguei uma boate de verdade, só que não é que tem coisas erradas, é uma boate, um espaço de eventos. Quando eu fui alugar, o dono do evento falou da boate e falou assim, tá, mas você vai fazer uma festa católica? Eu falei, eu nunca vi isso, não. Eu falei, exatamente isso que eu quero, aquilo que ninguém viu ainda. Eis que faço novas todas as coisas, né? Apocalipse 21, 5. E o que eu fiz? Eu aluguei uma boate no Eldorado, aqui na cidade de Contagem, e a gente colocou 1.200 jovens sem uma gota de álcool. Por que sem uma gota de álcool? Eu não quero ser igual ao mundo, eu quero propor para ele, algo novo, o quê? Mostrar para ele que a alegria não está diretamente ligada à bebida alcoólica. Pelo contrário, é possível ser alegre sem uma gota de álcool, né? Não tenho, não estou aqui dizendo que você não bebe, o outro não bebe, não é nada disso. Só que eu não vou fazer numa festa a apologia, né? Inclusive, a gente recebia várias propostas de patrocínio de bebidas alcoólicas e eu dizia, não combina com a festa, ela não tem uma gota de álcool. E assim, a gente ficava de 10 horas da noite até 6 horas da manhã. E se quisesse ficar mais, a boate estava alugada, a turma que não aguentava. Porque o mineiro, ele tem muito essa coisa de que hora que vai acabar, né? Ele não sabe que ele pode ficar. Ele pensa assim, que hora que acaba? Falei, não, a festa não tem fim. O fim da festa é quando você decide não estar mais na festa. Rapaz, e o fim da festa interior, Samora? Essa não pode acabar. Não, essa jamais, essa jamais. Qual que é a minha intenção? Já fui indagado também, né? Tá, mas e depois da festa? E eu deixo bem claro aqui, o meu trabalho de evangelização é atrair. Formação, tem outras pessoas muito mais preparadas que eu dentro da igreja para fazer isso. Formação é com os nossos pastores, os padres, os bispos, os leigos que se dedicam a isso. Alguém tem que tirar eles de fora da igreja e trazer para dentro. Esse é um dos meus trabalhos. E eu tento fazer isso através da alegria, porque é o que conquista o jovem. O jovem é alegre por natureza. Não, pode falar. Se a gente hoje está tendo jovens com problemas, com falta de alegria, tem alguma coisa errada. Não está certo, porque o jovem é alegre por natureza, ele é ligado no 220. Ou seja, tem alguma coisa errada acontecendo. E nós temos que estar atento a isso como evangelizadores. Interessante o que você está falando, porque a gente percebe realmente, às vezes, uma tristeza que não dá para explicar. Eu digo, às vezes, que tem muito jovem que parece que está acumulando idade há muito tempo, já está beirando a terceira idade e ainda jovem. E é óbvio. E tem o contrário, também é verdade. Tem muitas pessoas que estão na idade cronológica, lá nos 60, 70, que estão jovens ainda. Muito jovens. Então, isso depende dessa festa interior, da alegria que está dentro de cada um. Como você fala do álcool, que eu não faço parte da festa. O álcool, porque eu quero que ele experimente uma alegria que vem de dentro. Todo ser humano é capaz de experimentar isso, não, Samurai? Sem sombra de dúvida. A palavra de Deus diz, a tristeza matou a muitos. Então, não faz sentido você ficar triste. Óbvio que nós não somos perfeitos. Tanto eu, como você, como qualquer pessoa que está vendo esse vídeo, tem aqueles dias que você tem uma tristeza sem explicação. A gente nunca vai conseguir explicar. O que a gente tem que fazer, e eu venho orientando os jovens, é não importa o motivo da sua tristeza, busque ser feliz. Não importa. Vai doer, vai ser difícil, porque hoje você não sabe, você não está bem, mas tenta ser feliz. Eu costumo brincar, tipo assim, você já sorriu hoje? Sorria sempre. Mesmo que esteja acontecendo a coisa mais absurda na sua vida. Sorria, porque só o esforço de sorrir vai liberar, inclusive cientificamente, né? Hormônios no seu corpo que vão te ajudar. Que bacana, Samurai. Nós vamos continuar essa prosa daqui a pouco no segundo bloco. E eu estou curtindo demais. E eu tenho certeza que quem está em casa também está curtindo demais. Nós vamos para um rápido intervalo. E daqui a pouco a gente já vai voltar, Samurai. Porque ainda tem muita coisa legal para falar para essa galera que está nos acompanhando aí. Não é? Com certeza. Vamos lá. Eu sou feliz porque meu Cristo quer Eu sou feliz porque meu Cristo quer Felicidade não é coisa qualquer Eu sou feliz porque meu Cristo quer Eu sou feliz porque meu Cristo quer Felicidade não é coisa qualquer Eu sou feliz porque meu Cristo quer Eu sou alegre porque Cristo quer Eu sou alegre porque eu sou alegre porque eu sou alegre porque Cristo quer Eu sou alegre porque meu Cristo quer Eu amo a vida porque Cristo quer Amar a vida não é coisa qualquer Eu amo a vida porque Cristo quer Eu amo a Deus porque meu Cristo quer Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Que o meu futuro Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Deus enviou Seu Filho amado Para morrer No meu lugar Na cruz pagou Por meus pecados Mas o sepulcro vazio está Porque Ele vive Porque Ele vive Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Mas eu bem sei Eu sei Que o meu futuro Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Muito bom Muito bom, estamos de volta com o Virtude da Fé No bloco anterior eu conversava com o Marcelo Samurai sobre como a fé pode ser transmitida através da alegria Mas antes de retomarmos o nosso bate-papo Vamos ouvir um pouco da palavra de Deus Podem sair E comam e bebam do melhor que tiverem E repartam com os que nada tem preparado Este dia é consagrado ao nosso Senhor Não se entristeçam Porque a alegria do Senhor Os fortalecerá Samurai A alegria do Senhor Dá força para a gente? Muita força Muita força Qual a diferença da alegria do Senhor Para a alegria que não é dele? A alegria passageira do mundo Vamos lá Deixa eu te falar uma coisa que a gente sente Por exemplo Todas as pessoas Que experimentam a alegria do Senhor Dificilmente essa chama vai Apagar no coração Eu estou falando como um testemunho Quando eu sentir essa alegria Eu posso andar por vários caminhos Eu sempre voltarei à casa do Pai Por quê? Porque a alegria do Senhor É insubstituível Nada na face da terra Pode te preencher Como a alegria do Senhor E nada pode te dar tanta força Eu vejo muitas pessoas Buscando vários caminhos Para ter força para viver E eu sempre brinco com as pessoas Busque a casa do Pai Ah, mas o que tem lá Que vai fazer a diferença? Só escute Só deixe ele tocar Não importa quem está falando Eu costumo dizer Que a mensagem É maior que o mensageiro Então essa é a alegria do Senhor A mensagem É maior do que o mensageiro Aquele que fala É só um mensageiro Deixe a alegria Tomar seu coração Você acha que é possível Ter fé sem alegria, Senhor Moura? Não acredito Se eu falar que acredito É um contraponto Eu não acredito Eu não acredito Eu acho que Se você Às vezes as pessoas falam A gente que é evangelizador Pregador Fala muito Escute Deus Escute Deus E eu estou cansado De ouvir jovem Chegar para mim Como é que ele fala? Não consigo ouvir esse Deus Que Deus é esse? Cara, é uma voz Porque o cara está acostumado A ver filme, né? E a nuvem abrir Filho Aquele vozeirão, né? Não Escutar a Deus É isso É ser feliz Às vezes as pessoas falam assim Quando eu sei que é de Deus Está tirando a sua paz? Está te deixando triste? Não é dele Jamais será dele Eis que faço novas todas as coisas Tudo aquilo que é, está E continua sendo desde o passado Não é dele Ele sempre vai inovar coisas Me permita fazer isso Se eu voltar um dia aqui De novo nesse programa Daqui um ano E ele estiver exatamente igual O caminho está errado Alguma coisa precisa ser nova Inclusive nós A estrutura Tudo tem que ser novo Por quê? Porque essa é a alegria Basta pegar a sua vida A gente não fala em monotonia Né? Você é casado Eu sou casado Muito bem casado Graças a Deus Com a Fernanda Se tiver monótono É porque nós estamos fazendo As mesmas coisas sempre Então serve para o jovem também Você está triste Porque os seus dias são iguais Quando você vai para Cristo É sempre novo Então é sempre alegria Samurai, há pouco tempo Eu fiquei sabendo de um conceito Que eu não conhecia Chama eutrapenia Eutrapenia? É, e eu lembrei de você Na hora que eu escutei A pessoa falando É assim Você que está em casa também Depois você dá uma pesquisada Eutrapenia Bom, mas eu vou pegar um relato Que fizeram com dois grupos Colocaram dois grupos Para ler o mesmo texto Distribuíram um texto Uma folha O mesmo texto Para dois grupos Um grupo Tinha que ler Com um lápis Aqui no nariz Assim O outro grupo Tinha que ler o texto Colapis aqui Lia assim O grupo que leu Colapis aqui Adorou o texto O grupo que leu Colapis aqui Detestou o texto E a eutrapenia é isso Diz a ciência Que se você Levantar triste Estiver chateado Com alguma coisa Fale Converse Ou fale com você mesmo Sorrindo Force um sorriso Faz isso Estou levantando aqui Chateado Estou chateado Tenho que arrumar Essa cama aqui Tudo bagunçado E eu tenho que pegar Um eslotado agora Fala sorrindo Porque isso Destrava o seu cérebro Também E ajude com que Neurohormônios Sejam liberados E que você realmente Entre no ciclo da alegria É legal ou não é? Que legal Eu Eutrapenia Eutrapenia Olha que legal Eu propus isso Para um grupo De jovens Sem saber que chamava Eutrapenia Eu virei para eles Assim ó Vamos fazer uma experiência Todas as vezes Que você lembra De um momento triste Na sua vida Você tem uma tendência A chorar Ou ficar Amuado Triste Comece a sorrir Em momentos difíceis No futuro Quando a gente lembrar Sempre será bom Porque eu sorri lá Porque o seu subconsciente Vai lembrar Desse hormônio da alegria Dessa alegria É uma ciência Tipo assim Eu sei que não é fácil A situação está ruim Mas é o que você falou E agora Nossa Meu pneu furou O trânsito está agarrado Vamos trocar esse pneu Muitas pessoas vão falar Esse cara é louco Porque no futuro Quando eu lembrar Dessa situação Para contar Naquele churrasco Naquele ambiente Vai ser sorrindo Por quê? Porque apesar De eu ter passado raiva Eu estava sorrindo Então eu não vou lembrar De momentos tristes Eu acho que hoje As pessoas estão tristes Porque a gente está Acumulando tristeza A gente deveria jogar Fora tristeza E só acumular Alegria A alegria Está no coração De quem conhece Jesus Exato Marcelo Samurai Então Como você fala Que Deus faz novas Todas as coisas É por isso que está pensando Coisas novas Para o Festa no Céu Também Já está pensando Em relançar o site Conta para nós Essas novidades aí Pois é Juninho A chama nunca apagou As pessoas às vezes Perguntam Pô, o Festa no Céu Acabou O Festa no Céu Acabou Eu sempre digo o seguinte Não Mas cadê onde está? Está no deserto Não é assim? Está passando por um deserto Por quê? Porque as coisas mudaram O que era Não pode ser mais Tenho sim Vindo na minha mente Primeiramente Juninho Eu acho que antes do site É a gente ter movimentos Para jovens Se a gente Prestar atenção A nossa volta Eles estão Sem o que fazer Nós não estamos Como no passado Falando com o jovem Na nossa igreja Nós precisamos Pelo menos Voltar às festas Ah, mas festa Festa Sim Jovem gosta disso Movimento E o mundo mudou Nós estamos mais tecnológicos Então nós temos que ser Ainda mais ousados Para falar de Deus Com a tecnologia Por quê? Porque o jovem Quer essa linguagem Já temos, viu? Muitos movimentos aí Eu venho seguindo Algumas pessoas Que estão fazendo Trabalhos lindos Não é que não tem não Mas eu acredito Quanto mais melhor E como que faz isso Samurai? Qual que é a sua sugestão Para essa nova evangelização Para essa alegria Chegar E alcançar O coração das pessoas Com a verdade da palavra O que você tem De sugestão aí? Vamos lá Primeiramente Juninho Não dá para falar Daquilo que você não conhece Então não podemos Ser aventureiros Aí eu tenho uma ideia Legal e vou colocar Ela em prática Não Busque uma orientação Você que é jovem Quer fazer algo novo Busque a orientação De um padre De um leigo Que tem mais informação Que você Não cometa o erro De Eu fiz isso no passado Eu me achava Não Deus me iluminou E eu vou embora Até eu entender Que não Você precisa ter Uma base Teológica Uma base espiritual Agora Ideias Gente Eu costumo dizer Que a nossa evangelização Está um clique Juninho Qualquer um aqui Está um clique Qualquer pessoa Que está assistindo A sua evangelização Está um clique Como assim Quantas vezes Você compartilha No seu Instagram E no seu Facebook Coisas da igreja Igual você compartilha meme Se você abrisse agora O seu Instagram E vê uma propaganda Da igreja É um clique Só compartilha E curta Ou curta ou compartilha Porque a gente entra E vê um monte de cristão Compartilhando muitos memes E muitas brincadeiras Está certo A gente quer entretenimento A gente quer sorrir Só que você esquece De dar um clique Nas festas Da sua igreja Não importa Quem está fazendo Não importa Se vai ser ou não Do jeito que você pensa É a sua igreja Nós precisamos Nos unir Disso Eu até brinquei Que eu estou doido Para lançar uma campanha Dê um clique na fé O que é o clique na fé? Um compartilhamento De alguma coisa Da igreja Entrou Está lá no Instagram Do arquidiocese Tem uma propaganda? Compartilha Entrou no Instagram Do grupo de jovens O que tem lá Uma mensagem Ou uma propaganda De um evento? Compartilha É uma ação Que se a gente começar agora Já vai acontecer Você que está aí agora Então já pega o seu celular Agora Dá um clique Entra no site Da sua paróquia Entra no Instagram Aqui da TV Horizonte Da rede Catedral De comunicação Entra aí Dá um clique Compartilha então A mensagem agora Faz agora O Samurai já deu a dica Samurai Muito obrigado Pela sua presença Deixa aí o seu endereço Eletrônico Suas redes sociais Onde é que as pessoas Te acham Onde é que os padres Te acham Para você ir lá na paróquia Falar para a juventude Sobre a alegria Beleza Bom Meu agradecimento Mais uma vez De estar aqui com vocês Obrigado por me dar A oportunidade De falar sobre essa alegria O meu Instagram É Arroba Marcelo Samurai Aí através do Instagram Você acha As outras As outras As outras redes sociais Então Arroba Marcelo Samurai E pode digitar www.festanocéu.com Que você vai achar Alguma coisa também Chegamos ao fim Do programa de hoje Marcelo Samurai Muito obrigado Pela sua presença Deus te abençoe De mais a conta E a você que nos acompanhou Deus te abençoe muito E até o próximo Virtude da Fé Eu encontrei O rio de água viva Eu encontrei O rio de água viva Ele brotou Da rocha que é Jesus Ele brotou Jorrou da cruz Eu encontrei O rio de água viva Eu encontrei O rio de água viva Ele brotou Na rocha que é Jesus Ele brotou Jorrou da cruz Na minha vida O dia foi deserto E a reclamar Passava ali bem perto E junto ao poço Achei a plena luz Era Jesus A me chamar Eu encontrei O rio de água viva Eu encontrei O rio de água viva Ele brotou Da rocha que é Jesus Ele brotou Jorrou da cruz Eu encontrei O rio de água